E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, o pessoal da Square Enix me forneceu acesso antecipado à beta do jogo dos Avengers, o game dos Vingadores. Então eu consegui jogar o game no Playstation 4 por algum tempo e estou aqui para passar impressões de gameplay para vocês. E, bom, duas coisas que eu vou avisar logo de cara. Número 1, eu nunca vi nada da franquia Avengers. Nunca assisti a um filme dos Vingadores, nunca li nada a respeito. E por causa disso, quando eu fui jogar o game dos Avengers, eu não tinha nenhuma expectativa e também não tinha nenhum conhecimento a respeito da franquia. E sim, os games da franquia Avengers são algo diferente dos Avengers nos filmes, mas ainda assim a gente consegue... Aliás, eu não consigo, né? Mas as pessoas conseguem fazer uma conexão de um com o outro. Não é o meu caso, ok? E outra coisa, eu joguei a beta, mas eu não joguei por muito tempo. Então são impressões mais rasas as que eu vou passar para vocês, ok? Então, tirando essas coisas do caminho, vamos lá. Em relação aos gráficos. Eu achei que o game é muito competente graficamente. É um jogo que é bonito, não é nada absurdo, mas os gráficos estão legais. E isso eu digo em relação aos cenários que eu vi, a modelagem dos personagens, inimigos, vilões e por aí vai. Eu acho que os gráficos estão competentes. E em questão de cores, o jogo está bem bonito. Eu joguei em HDR e eu achei que estava bem legal em termos de cores. A parte de áudio estava bem bacana também. O jogo, inclusive, vai ser dublado, não apenas legendado, mas também dublado em português. A única coisa é que algumas coisas na beta não estão dubladas ainda. Mas eu creio que isso seja porque é uma beta, não é a versão final do jogo. E algo de beta que rolou também são bugs. Mas, novamente, quando é algo que quebra o jogo, eu fico mais preocupado. Como o que eu vi de bug não era nada tão profundo, tão complicado, eu consigo relevar por ser, novamente, uma beta. Em relação à parte de gameplay, controles, jogabilidade, o que eu diria é o seguinte. Esse é um game que tem um foco grande no combate e, para isso, a gente usa heróis distintos. Cada um dos personagens, cada um dos heróis que a gente utiliza, tem o seu próprio conjunto de ataques, esquivas, especiais e por aí vai. Então, se você escolher um personagem, ele vai ter um gameplay, uma jogabilidade totalmente diferente de outro personagem. Isso é bem legal, tá? De maneira geral, os personagens têm ataque fraco, ataque forte e algumas variações. De ataque forte, mas especial, segurando o botão e por aí vai. A gente tem alguns especiais de defesa, especiais de ataque, ataque ultimate, tem botão de esquiva. Alguns personagens vão ter ataques de longo alcance e eu acho que isso é bem bacana, novamente. Porque, com uma variedade legal de personagens e cada um tendo os seus próprios movimentos, características, velocidade, etc e tal, isso dá uma vida legal para o jogo, que tem, inclusive, elemento multiplayer, que te estimula a jogar as missões com amigos ou com outros jogadores online. Enfim, é um aspecto que eu acho interessante do jogo. Mas isso tudo dito, e novamente, para chegar em uma opinião finalizada, não dá nem para fazer isso através de uma beta. E mesmo em relação a beta, eu sinto que para dar uma opinião mais definitiva, eu tinha que ter jogado mais. Eu não tive tempo de jogar muito essa beta. Então, com base naquilo que eu joguei. Eu digo que o jogo não me prendeu tanto. Ele é bem competente nos inúmeros aspectos que eu comentei com vocês. Mas sabe quando parece que falta alguma coisa no jogo? Que o jogo não te prende, que o jogo não te estimula a querer jogar mais, mais e mais? Foi o que eu senti com esse game do Avengers. Então, talvez se eu fosse um grande fã da franquia, daí fosse o caso de eu querer jogar mais, mais e mais. Só que dado o fato de que eu não acompanho nada da franquia, eu não me senti tão estimulado a querer continuar jogando. E olha que eu gosto do estilo de gameplay do game, que tem um foco em combate, mas algo mais light, mais tranquilo. Apesar do jogo ter ataque fraco, ataque forte, esquiva, defesa e tal. Que é um estilo que eu curto e que, numa maneira bem light de se dizer, lembra até um Dark Souls. Pelo amor de Deus, eu tô super exagerando aqui. É porque a galera adora comparar tudo com Dark Souls, né? Mas assim, nessa pegada de combate, câmera em terceira pessoa, você focar no inimigo que você quer e ter que jogar o combate de maneira cadenciada. Eu acho que há outros jogos que me agradam mais. Mas é isso de impressões iniciais. Eu quero jogar mais do Avengers. Não porque o jogo super me cativou e me estimulou a querer continuar jogando. Mas porque eu acho que eu preciso de mais tempo de jogo pra poder chegar numa opinião um pouco mais definitiva. Mas, por hora, o jogo me passa uma impressão ok. Bem competente em inúmeros aspectos técnicos. Mas na parte de coração do jogo que você não consegue parar de jogar, o Avengers não chegou nesse ponto pra mim. E pelo que eu conversei com alguns colegas meus, não chegou nesse ponto pra eles também. Então é isso, por hora. Espero que vocês tenham curtido. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Pra galera que tem interesse em produzir vídeos aqui pro YouTube, fazer lives, eu tenho o meu curso, o Manual do Criador de Conteúdo. Quem quiser adquirir, pode conferir o link na descrição. Pra quem quiser adquirir camisetas do canal, tem link na descrição também. Pra quem não quiser gastar dinheiro comigo, mas quiser fazer outras compras online e economizar nessas outras compras online, você pode baixar o Bilômetro, que é a minha extensão gratuita, que ajuda vocês a economizar dinheiro. Ele monitora preço, compara preço, aplica cupom de desconto. É uma extensão bem bacana. Então baixem gratuitamente através da descrição. E pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu novamente aí a Square Enix, que me forneceu o acesso à beta do Avengers em antecipado. Esse aqui é um jogo que é multiplataforma e sai a princípio ainda esse ano. Então é isso pessoal, tamo junto. Vou ficando por aqui, é isso aí. Valeu, falou. Tchau. Tchau.